Próximo, pretendo também fazer a mulher empresária destaque do homem e aí a gente vai fazer uma pesquisa de quem foi a mulher empresária em todos os setores, setor da gastronomia e o homem empresário, porque esse negócio de só fazer a mulher, isso não acho muito, tem que fazer o homem também. Então a gente vai estar aí fazendo esse destaque também. Qual foi o homem ou a mulher que mais se destacou em 2018? E a gente vai estar apresentando isso na cidade. Vamos fazer ações sociais e uma das primeiras ações sociais vai ser com o Banco Cicobi, onde a gente vai estar arrecadando doações e vamos fechar essa parceria que é um suplemento para pessoas com câncer e esse suplemento é caríssimo, muita gente não tem acesso a isso e aí o Cicobi já faz esse trabalho e a gente fechou uma parceria com o Cicobi. A gente também está integrado aí com a OAB e a OAB vai dar um desconto, a OAB vai dar descontos para a gente, mas a gente ainda não definiu de que forma, mas nós associados vamos beneficiar aos advogados e advogadas. Então vão ser escolhidos pela OAB dentro dos associados certas empresas e essas empresas vão dizer quanto que elas dão de benefício, é 20, é 30, é 10, é 15, é 5, por quê? Aí vai ter um adesivo, parceria Acia-OAB, parceria Acia-Cicobi, enfim, vão ter esse tipo de parceria de duas ações. A gente pretende divulgar bastante. Essa ação, a primeira ação, são duas ações. A primeira é a ação da Praça Porto Rocha. Eu sempre que passo a pé na Praça Porto Rocha, me incomoda muito ver o estado que é o estado. Vamos fazer um ajuste junto com, já combinei com ele aqui no WhatsApp. Muito solícito sempre, Mário Flávio. Vamos fazer um amor de pessoas, esse rapaz, e muito técnico, muito profissional. Vamos tentar integrar com a Secretaria de Desenvolvimento, para que a gente, de forma harmoniosa, para que brigar, para que... Vamos fazer de uma forma harmoniosa, dentro do contexto, recuperar o coreto, recuperar aquela praça. E nós vamos fazer o Florir Cabo Frio. A Cia lança agora, nesse momento, Florir Cabo Frio. O que é Florir Cabo Frio? Nós vamos, dentro das nossas empresas, dentro de empresas, até que quiserem ser voluntárias, nós vamos fazer uma... Cada empresa vai abraçar um cantinho da cidade. Vamos começar pela Praça Porto Rocha e pela Praça das Águas. E vamos também, está buscando aí com a Prefeitura, a reativação da Praça das Águas, porque da forma que está, não pode ficar. Então, se precisa do apoio público, a gente precisa agir, porque aquilo é o nosso cartão postal. E não pode permanecer na forma que está, e a gente precisa disso, com urgência. Aquelas lixeiras enferrujadas. Vamos estar buscando isso, tudo em forma de ofícios. Que a assessoria de imprensa vai estar enviando esses ofícios. E sempre tentar buscar de forma harmoniosa e integrativa. Caso outras ações sejam necessárias, nós hoje temos um apoio jurídico, que é do Carlos Magno, da advocacia Carlos Magno e Davi, que estão integrados com a gente dentro da CIA agora, nesse momento. E também estamos aí fechando a parceria com o Ministério Público, para buscar as soluções na cidade. É isso. Como é que funcionaria se iria desenvolver esse Florir Cabo Frio? O Florir Cabo Frio está sendo fechado com uma prefeitura. Uma coordenadora de meio ambiente. É, sempre vai ser com o secretário de meio ambiente, exatamente. Bom dia. Sempre vai ser fechada a parceria com o meio ambiente. Por quê? Porque a gente tem que fazer... Tu está aí, você atendido, por favor. Sempre vai ter que ser de uma forma harmoniosa. Senta aqui, Ramírez. Senta aqui, Ramírez. Sempre vai ser feito de uma forma harmoniosa, de uma forma parceira. De uma forma parceira. Por quê? A gente precisa ter integração. Eu acho que hoje o segredo é a união e a integração. Se você... Ah, vou partir para a porrada. Não vejo caminho por aí. Até mesmo que a gente sabe da situação que a prefeitura enfrenta, de contratações, do Ministério Público. Tem falhas? Tem. Mas a gente vai tentar de forma com que a CIA seja uma agregadora e não uma destruidora ou uma agressividade para cima do poder público. Não. Mas nós também vamos estar buscando esse ajuste e essa parceria com, principalmente, o apoio do governo do Estado, com o governador também. Porque a gente já fechou a parceria e a gente também tem já essa integração com o governador, que é o Wilson Wilson. Agora, só um valor das janelas. É, claro. Uma observação. Uma observação. Uma observação. Para esse projeto que você tem com a Praça Porto Rocha, seria interessante também, você pedir o apoio da Segurança Pública em relação a esses horários de escola, a partir de 14h, 16h, o Cabo Criu vira uma praça de requeridação. Essas crianças que matam a aula, saem de escola, ficam aqui até 8, 9, 10h da noite, esvaderna, usando droga e tal e tudo mais, termina aquela questão. Você lutar para um benefício do município, não ter a conscientização de quem está ali e também não ter quem repreenda essas pessoas que possam vir a D-Pedral, o trabalho que foi feito. Então, Ciciro, aí eu já não falo como só a presidente da CIA, mas eu falo como a presidente do Centro Forte, Associação de Moradores do Centro de Cabo Frio e também como diretora social do CCS, que é o Conselho Comunitário de Segurança, a ISP 25, o EPEM e o Cabo Frio e da Lourdes. A gente já faz isso, se hoje o Coreia está sem morador de rua, agora está cheio de... Eu fico tão feliz de ver cheio de estudantes sentados lá em cima, conversando, brincando, é devido à ação do CCS, que tem de forma muito intensa dentro dos grupos de WhatsApp, desses sete grupos de ministros. A gente tem cobrado e solicitado e tem sido atendido pela Romun, que é da Guarda Municipal, que é a Guarda Municipal VIP da cidade. Inclusive, ele tem até um posto na Guarda. E ali tem um posto da Guarda, mas que fica vazio, que às vezes fica a Polícia Militar, às vezes fica a Guarda e está ficando vazio. E que eu já solicitei, agora vai ser em forma de ofício através da CIA, que a Romun se instale ali. Eu já solicitei isso diretamente ao representante da Secretaria de Ordem Pública, mas não foi realizado ainda. E a gente necessita que a Romun se instale aqui. A Romun está no alto do Morro da Guia, mas lá no alto do Morro da Guia eu acho muito interessante, porque aquele é um ponto turístico e a gente precisa subir ali sem medo de ser estuprado, agarrado, assaltado, enfim. Mas eu também acho que a Praça Porto Rocha é o coração da nossa cidade. A Praça das Águas é um dos nossos corações, mas eu, particularmente, como comércio, como empresária, eu vejo, e também cidadã cabofriense, eu vejo a Praça Porto Rocha, sim. Porque ali estão os maiores bancos, ali estão as maiores empresas que geram emprego e é o centro de Cabo Frio. Todo mundo necessita transitar ali. É. Então, o coração tem que ser cuidado, porque senão ele morre. Patrícia, nós, Cabo Frio, durante um bom tempo, tivemos um dos maiores eventos comerciais do que o outro estado, que é a Feira Forte. Dentro desse BN, se você pensa, quais são os seus projetos em relação à Feira Forte? Na verdade, Álvaro, o que acontece? A Feira Forte, na formatação que ela vem sendo realizada, ela não vem com sucesso. Ela veio com prejuízo. E também não foi porque ela veio, aí eu descobri que não foi porque ela deu prejuízo por ela em si, mas ela deu prejuízo pela forma interna que foi feita uma especialização e nessa gestão não foram geradas as devidas notas que estávam para que esse recurso chegasse, que é um recurso que chega do SEBRAG. Aí foi um problema de gestão, né? Infelizmente. Mas eu vejo a Feira Forte na formatação e até a diretoria também concorda, como Ramires, que é tesoureiro e continua com a gente, Eduardo Rosa, que é o vice-presidente. Então eu vejo de uma forma seguinte. Hoje, a Feira Forte, como ela vem sendo realizada, eu não realizo. Eu me nego a realizá-la desse jeito. Com tendas, com aparência de velha, com aquela imagem toda botando aqueles plásticos sujos, como eu vi na formatação da feira, eu não aceito aquilo de forma nenhuma. vejo, sim, como as feiras de Nova Friburgo, como as feiras de Belo Horizonte, como as feiras de tantos lugares, até em Curitiba, maravilhosas sendo realizadas. Aí essa formatação vai ser mudada. Eu não quero uma feira de resíduos, eu não quero uma feira de restos, eu quero uma feira de sobras, de promoções, de atrativos, né? Céu, como eu conheço o seu modo de administrar, tenho te acompanhado aí, de segurança, eu sei que você é uma pessoa antipolítica, você é administra de uma forma antipolítica. Quais são os seus planos? Porque a grande dificuldade que, a meu ver, a CIA teve em relação a poucos associados, creio eu que, a meu ver, foi uma parte política, uma parte de administração política. Qual o seu pensamento em relação a isso e qual cultura você pensa em tomar daqui a pouco? Então, Álvaro, eu nesse ponto aí, eu concordo que muita gente te levou para o lado político e até uma disputa política interna, tipo, quem perdeu não aceitou que perdeu, e aí jogou contra, e aí quem ganhou não tentou aquela unificação, porque, tipo, eu acredito que quando você está na política, ali na disputa de eleição, é uma disputa de porrada, né, é uma disputa que você está disputando o teu cargo. Acabou aquele momento, você tem que chamar o teu concorrente, que ele se posicionou da mesma forma com o objetivo que você tinha, para o teu lado, e ser parceiro. É, e todos têm a mesma cidade. E aí que está. O que acontece, que eu vejo, de poucos associados, é a falta de oferecimento de oportunidades, porque, tipo, não estava tendo muita criação. Por falta de dinheiro, porque sem verba, ninguém trabalha. Eu já sou uma gestora diferente. Hoje, dentro da minha imobiliária, eu tenho que enfrentar, como várias empresas dentro da cidade, que é você administrar sem dinheiro, é você administrar no caos que a cidade está, é você administrar vendo seus amigos fechando as portas e você quase com vontade de aliar as suas. Mas você não podendo ceder a isso. Por quê? É a tua sobrevivência. Não é como muitas pessoas que têm empresas e têm portarias, têm empresa e têm outros meios de sobrevivência. Não é o meu caso. Então, assim, eu não vou misturar política. Não deixo de ser política, porque todos nós fazemos política. Então, eu não deixo de ter o meu lado político ou a pessoa que eu admiro politicamente. Mas eu jamais vou misturar, jamais vou beneficiar e jamais vou... E a exceção de pessoas. Jamais, jamais. E também jamais vou deixar de convidar alguém que eu não goste, que, para dentro do contexto, se ele tiver um cargo, aonde eu tenha como beneficiar a CIA no posto que ele ocupa. Por mais que eu não concorde com as ideias, eu não deixo de gostar das pessoas. Eu posso discordar das ideias, mas não discordar de gostar da pessoa, às vezes. Ou não gostar da pessoa, mas concordar com a ideia. Acho que é um grande diferencial. Agora, a falta de associado da CIA, eu também vejo como momento de crise. Qualquer 100 reais que sai de dentro de uma empresa hoje, ela quer saber para quê, o que é, por que faz falta. Faz falta. Tem que saber. Às vezes você aplica, não bota isso não, mas às vezes você aplica num blog, não é o teu caso, que a gente está aí fazendo tudo de graça. Mas eu já tive isso. Uma pessoa foi na minha empresa, tive duas situações. Até pode botar de uma forma que depois você me mostra para ver se vai. Uma pessoa que nunca... Você está falando que está sendo criado. Então, tá bom. Então, vai. Então, já é. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos assim. Eu tive uma situação onde eu peguei uma pessoa e investi três meses no anúncio. Eu, quando fui ver aquele anúncio, estava sendo totalmente mal feito, a página de Facebook não estava legal, não era... Tinha vários históricos ali atrás, mal feita. Eu quis desfazer, a pessoa ficou muito chateada. E aí, a pessoa para de falar com você. Eu acho isso... Se você não gosta do trabalho... Tipo, já tive uma assessoria de imprensa, de uma agência, que eu também não gostei, falei, a minha assessoria está melhor do que a de vocês. E a pessoa meio que se tornou inimigo. Tipo... Não absorveu. Agora é. Aí fica numa barreira de deixar anunciar as coisas, porque ficou chateada. Mas, assim, quando você paga e não paga barato, você tem que exigir qualidade e excelência. Isso é o mínimo da exigência da empresa que aplica e a obrigação da agência que oferece o serviço. Acho que isso aí existe um contrato, existe uma fidelização, e dentro desse contexto você tem que entender que ou você dá um bom serviço e a empresa continua, ou você não dá e você faz com que você bem entender. Aí também tive um caso de uma pessoa que me ofereceu para anunciar o programa de TV dele e eu disse que não queria, enfim. Aí, daqui a pouco eu vejo criticando, fazendo de uma forma maliciosa em truco de WhatsApp. Então, acho que a pessoa tem que entender que, às vezes, a empresa não está no momento de investir. Ah, mas o que é 300 reais para o banco? Primeiro, na minha e no meu caso, imobiliária, ela não tem nenhum tipo de agregador. A imobiliária só tem despesa. A imobiliária não tem nada que ninguém dê. A construtora não dá nada para a imobiliária. Antigamente, a gente tinha construtoras que davam prêmio, davam bonificações. Hoje, as construtoras, você pede mil reais para você botar de oferta para os seus corretores. Olha, é raríssima a construtora que faz isso dentro de Taco Free. Você vira um conceito de vendas, às vezes, para uma construtora e você se decepciona que no dia de Natal eles não são capazes de mandar um cartãozinho ou um Feliz Natal para você. E você é sucesso de vendas para a construtora deles. Então, tem o outro lado da moeda. Não é, Ana Patrícia? Você acha que a relação da CIA com a imprensa, com os outros órgãos da cidade, qual é o norte que vocês querem dar nessa agência? A CIA? A CIA, as empresas, a imprensa, a comunidade de uma forma geral. Eu quero mostrar que, para mim, empresa, as que estão na Aizio Cardoso também são empresas. Aqueles empresários são queridos, são esforçados, têm depósitos ali maravilhosos, farmácias, laboratórios. A gente vai trazer eles para a gente também. Tamoios. Tamoios, nós temos várias pessoas que são MEI e que já estão me procurando e querendo investir. Mas por quê? Por acreditar no nome da Patrícia? Por querer? Mas eu quero que eles acreditem na CIA. Não só na Patrícia Cardinô. Eu quero mostrar para eles que, sim, é uma nova entidade junto com a nossa diretoria. A gente vai provar essa capacitação da CIA e essa repaginação. Eu já estou administrando dentro do caos, porque não tem dinheiro. Agora tem que agregar os novos associados, fazer com que eles paguem para entrar. Eles já têm que pagar na entrada. Não tem como esperar 30 dias. Por quê? O momento da CIA é muito necessário dinheiro. E ninguém faz nada se não fizerem eles sorrirem. Vamos botar assim, né? Você tem que pagar as coisas. Você bota um café, tem um valor. Você bota um bolo, tem um valor. Mas, com certeza, dentro da comunidade, eu também vou estar realizando reuniões com sugestões, pesquisa com meninas nas ruas, em todas as empresas. Porque eu acho, Fernanda, por exemplo, eu fiz uma pesquisa com o Centro Corte e vi que a necessidade era a mudança de lixeiras, a aplicação de lixeiras na cidade, a segurança pública que precisa melhorar. Todos esses contextos foram levados para uma reunião com a Prefeitura e todas as autoridades dentro de um balanço de carnaval também. Então, isso tudo foi informado agora. A CIA vai fazer uma pesquisa direcionada a todas as empresas da cidade. E outra coisa, não esqueça de São Cristóvão. São Cristóvão é um coração de comércio. E lá as empresas, assim, poxa, hoje a gente tem dois associados em Itamoides. Isso é inaceitável. A gente tem que aumentar e crescer um comércio gigantesco. E a gente tem que lembrar que é de lá que vem o Hollywood, né? Então, eles têm que ser valorizados. E isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. A prova disso, então, já vou te dar uma informação. A gente, dentro dessa ciência de que é pouco visto, no segundo estrito, a Rádio Papo Frio está enquanto um escritório, uma sede, um estúdio lá para a gente, diariamente, começar a noticiar, dar o ouvidos, dar o microfone para o início, que é o centro distrito. E, mensalmente, ou de 15 em 15 dias, vamos fazer uma programação diária direto de lá. Conta comigo, conta com a parceria, conta com a diretoria. Que ótimo! Não tem espacinho para a cia de graça, não junta? Vem lá! A gente entra junto. Quebra! Você vai passar! Não tinha um passete na cia? Não, mas então, lá teve um sério problema, que eu não vou falar aqui, porque está gravando, mas problemas internos, de pessoas que administraram lá. E é melhor não comentar, mas não foi nada bom, só deu despesa e problemas. Não deu associados também. Então, é melhor não comentar, para não expor situações e pessoas. Mas só deu prejuízo.